Bora falar de A Cor Púrpura, esse filme que já é um clássico e agora a gente tem um novo filme desse clássico e eu vim aqui pra te convencer, né? Que você tem que assistir. Se você gosta de cinema, esse é um filmão novo que você tem que ter no seu repertório. E como que eu vou te convencer? Claramente que eu vou trazer entrevistas dos famosos, fofocas e muito dos bastidores. E eu sei que vocês adoram todo esse lado por trás das câmeras, então não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque a gente tá muito perto de chegar em 1 milhão de inscritos. E aí, gente, vamos comemorar mais do que nas cenas de musical desse filme, sério. A festa que a gente vai fazer vai ser insana, então já se inscreve aqui e vamos aproveitar o vídeo. Pra quem nunca ouviu falar sobre A Cor Púrpura, a história do filme acompanha uma menina que mora na parte sul dos Estados Unidos, ali perto de 1900, e a gente acompanha a história bem sofrida de vida dela, mas que é muito envolvida por música e superação. Essa não é a primeira vez que A Cor Púrpura chega nos cinemas. Nos anos 80, apenas o Steven Spielberg fez a primeira versão do filme, que foi pros cinemas, e a partir daí é que virou um clássico, gente. Olha só que curioso, existe sim um livro, A Cor Púrpura, só que o livro foi transformado em um musical da Broadway, que também é um clássico da Broadway, quem gosta de ver musical lá nos Estados Unidos, sempre que tem a cor púrpura encartada, a galera corre, e é bem caro pra assistir, inclusive. O musical é que foi transformado nos filmes. Você acredita nisso? Normalmente é o livro que vira o filme, mas dessa vez foi livro, musical e depois filme. Então não sei se já tinha ficado claro, mas sim, esse filme também é um musical, e ele traz também as mesmas músicas que estão no musical da Broadway, que a galera já ama. Eu gosto até de escutar no Spotify, gente, juro. Segunda curiosidade que eu quero trazer aqui pra vocês é que o elenco desse filme é o ponto forte, que deixa A Cor Púrpura cada vez com mais cara de clássico, porque só tem indicado ao Oscar e pessoas muito, muito, muito fortes nesse elenco. Por exemplo, a gente traz a Halle Berry como a protagonista do filme. Talvez você tenha percebido que ela é quem? A pequena sereia. Ela é muito talentosa, ela canta muito bem, dança também. Então assim, gente, já deu pra sentir que pra protagonista ela conseguiu segurar essa onda, né? Em A Cor Púrpura rolou a primeira estreia nos cinemas de uma cantora muito famosa lá nos Estados Unidos, que se chama Her. Ela bomba bastante, sempre solta alguns hits, mas agora ela começou a carreira dela também como atriz, olha só. Então o filme não só conta com atores e atrizes já consolidados no mercado, mas também abriu as portas pra outras pessoas estrearem a carreira deles ali no meio. Além dessas duas estrelas, como eu falei pra vocês, tem indicados ao Oscar nesse filme, como a Taraji e o Coman Domingo. Esses dois no filme seguram assim uma onda impressionante. Todas as cenas deles, sejam assim, atuando de drama, são muito intensas, mas também as cenas deles cantando são surreais. E foi por causa dessa versão de A Cor Púrpura que a atriz Daniele Brooks foi indicada ao Oscar desse ano. Então vocês estão entendendo como o ambiente do filme tá lotado de indicados ao Oscar e literalmente saiu uma indicação pro Oscar desse ano, desse filme? E dá pra entender, né? Porque essa Daniele Brooks me fez chorar de um jeito que devia ser criminoso. Como eu comentei pra vocês, o filme saiu do musical da Broadway. E quando a galera da produção tava começando a escolher quem iam ser os atores que iam entrar no elenco, onde que eles foram começar a procurar? Lá na Broadway. A Daniele Brooks e o Coman Domingo já tinham atuado como esses personagens que eles tão fazendo em A Cor Púrpura lá na Broadway. Então assim, eles tão vivendo esses personagens há anos. E pensa num elenco unido, eles são muito engraçados em todas as entrevistas, que eles dão muita risada juntos e dá pra entender, né? A Daniele Brooks e o Corey Hawkins, por exemplo, já se conheciam da Julliard, que é uma das faculdades mais chiques de música lá nos Estados Unidos. Uma grande panelinha, porque assim que o Corey foi selecionado pro papel, foi ele que falou pros produtores, gente, e a Daniele Brooks vai assistir a Lana Broadway, ela vai ser perfeita pro papel e aí ela conseguiu. É tudo sobre indicação, tá vendo? Agora pra mim, o ponto altíssimo desse filme é quem tá produzindo ele. Cês não tem noção. Apenas Oprah Winfrey é a produtora principal dessa versão de A Cor Púrpura. Talvez você conheça ela, porque ela é uma das maiores apresentadoras lá nos Estados Unidos. Hoje em dia, ela tem um canal de TV dela. E ela é bem famosa por sempre conseguir as maiores entrevistas no mundo pop. Seja com a realeza, com a Madonna, com os maiores cantores, maiores atrizes. É sempre ela que pega os maiores furos de fofoca lá nos Estados Unidos. Tipo assim, ela conseguiu o furo de fofoca da rainha da Inglaterra. Então, entendeu o nível da mulher, né? Aí você pensa, ah, tá bom, já tem a Oprah Winfrey, que é uma mulher bilionária. Ela tem grana, ela tem muito repertório, ela tem muita carreira aí atrás dela. Tá bom já, né? Não. Aí a gata fez o quê? Ligou pra Steven Spielberg, que fez a versão de A Cor Púrpura lá dos anos 80. E ele tá junto com ela produzindo o filme dessa vez. Imagina chegar numa reunião que tá a Oprah e o Steven Spielberg. Apenas. Que sonho. As gravações do filme rolaram em 2022, lá nos Estados Unidos, na Georgia, especificamente em Driftwood Beach, numa região que se chama Jackal Island. E as cenas de dança do filme são icônicas. A maioria delas tem pelo menos 30 pessoas em cada cena, dançando e cantando ao mesmo tempo. Imagina ensaiar tudo isso? E eles não tão gravando em estúdio, a maioria das cenas. A maioria das cenas é em um set que eles construíram do zero, olha só. E o diretor deu várias entrevistas e é claro que ele contou algumas curiosidades sobre o filme. O Blitz deixou claro em várias entrevistas sobre como ele queria usar muita cor no filme e fugir daquela fotografia de filme de época, que vai mais pro marrom, mais pro sépia. Aqui, gente, até porque o filme chama A Cor Púrpura, ele queria cenários com muita cor, ele queria figurinos com muita luz, ele queria tudo, tudo, tudo muito colorido e deu muito certo. Já entenderam, né? Você vai ter que assistir A Cor Púrpura e agora tá fácil. Porque o filme chegou nas principais plataformas digitais pra compra ou aluguel pra você poder assistir em casa na maior tranquilidade com a sua família. Curtiram? Se você curtiu esse vídeo, semana que vem eu volto com mais curiosidades e bastidores. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, seguir a gente no Instagram e no TikTok, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos que a gente posta todo dia por lá. E é isso, gente. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí